Plástico, papelão, garrafas PET, caixinhas de leite. Todo esse material é recolhido em 119 bairros da cidade, na coleta seletiva do DENLURB. É feito uma rota pelo setor de engenharia e cada caminhão tem os bairros determinados para que seja feita a coleta de reciclável. E ele é sempre alternado do dia da coleta domiciliar. Temos uma equipe de um motorista e dois coletores em cada caminhão e fazemos a coleta com um caminhão gaiola. Ele é um caminhão que tem uma grade atrás, ele é diferente, porque o material reciclável não pode ser compactado, ele é diferente. É um caminhão aberto atrás, só que ele é cercado com grade, o material fica solto ali dentro. Depois que a coleta seletiva é feita, os materiais são trazidos para esse galpão no bairro Santa Cruz, na zona norte da cidade, onde eles são separados e depois vendidos. O caminhão chega, a gente vai lá, descarrega o caminhão, depois descarregado a gente vai e separa cada um no seu devido lugar. Depois de separado nas bags, a gente pega, leva para ali para imprensar o material e depois nós revendemos ele, os atravessadores. Para a gente fazer um farro de papelão, nós precisamos no máximo de uma sete bag dessa aqui de papelão, entendeu? E misto é uma seis bag, pet também é seis a sete bag, depende do tamanho do farro que a gente queira fazer ele. Se o lixo está aqui, nós separamos misto, leitoso, colorido, leite, pet, sacola, sacolinha. No dia 22 de outubro, o DENLURB alterou o horário de início da coleta seletiva, que passa das sete para as oito da manhã. É só deixar o material separado para ser recolhido. Tem conscientização sim, mas assim, precisa melhorar mais, por quê? Ainda tem muitas poucas pessoas que têm os bairros que são beneficiados pela coleta, mas os moradores ainda não atendem a esse pedido nosso. Em poucas casas ainda separam o material. A rota da coleta seletiva de cada bairro pode ser pesquisada no site do departamento www.delurbe.pjf.umg.gov.br Quem quiser, pode levar os materiais diretamente no galpão, que fica na rua Bartolomeu, sem número, no bairro Santa Cruz.